Enquanto o peixe do seu Omar estava esperando o rango, na aula de economia doméstica estava esperando ficar na moral. Muito bem, alunos. Em nosso segundo grupo de trabalho nós temos Sadie e Lola, Tiffany e Amber, Cris e... Cris e Maria! Cris e Maria! Cris e Maria! E Angel. Eu nunca tinha visto essa tal de Angel, mas se ela fosse igual ao nome, como diria o Greg, eu tinha tirado a sorte grande. Cadê a Angel? Ela está ali. Oi, eu sou o Cris. Oi, eu sou o Angel. Maluco, isso aí saiu, foi do inferno! Angel? Mas que roupa é essa? E a maquiagem? Eu sou andrógeno, tolinho. Em 1986, uma nova tendência surgiu, androginia. Inspirada no visual de celebridades como Boy George, Prince, Grace Jones e o procurador da República, Janet Reno, esses conversores de gêneros ampliaram nossa percepção do que consideramos ser macho ou fêmea. Angel, que tipo de nome é esse? É espanhol, baby. Olha, eu sei o que está fazendo. Eu gostaria de dizer o mesmo, sabe? Sei. Eu sei o que os garotos vêm fazer em economia doméstica, tentar fazer mais do que assar biscoitos. Você e eu podemos ser amigos. Eu posso usar você. Ih, não estou gostando desse papo. Do que você está falando? Eu? Eu entendo de moda, cabelo e Madonna. Mas eu sou um fracasso na cozinha. E aí? Eu vi você olhando para a Maria. Eu só estou dizendo que se você me ajudar, eu posso te ajudar. E como é que vai ser? Chelsea. Que foi, Angel? Esse cara acabou de terminar com a namorada. Eu fiquei bege de tanta tristeza. Você não daria um beijo nele? Precisa de uma razão para viver. E aí, gostou? É, foi legal. Então, vamos fazer um trato? O quê? Vamos fazer um trato? Ah, tá. Ui! Eu quebrei a mão daquela criatura! E aí, eu vou fazer um trato. E aí, eu vou fazer um trato. E aí, eu vou fazer um trato. E aí, eu vou fazer um trato.